Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Astroneer e vamos continuar aqui com nossas missões né é eu não tô jogando nada em off é porque se jogar em off do jeito nessa esse objetivo específico dessa série aqui né que é fazer as missões é eu não mostro as missões para você então tem gente que não tem o jogo e quer ver é quem já tem o jogo não importa muito né porque tá vendo aí tá fazendo as missões aí tá jogando do seu jeito mas quem só gosta de assistir o joguinho né perde todas as coisas então jogar em off aqui nesse nessa base aqui só se for organizar né só se for organizar beleza exploração essas coisas não dá porque acaba passando algumas coisas que seria interessante vocês verem bom chega de falatório agora vamos lá vamos dar uma olhada nas nossas missões as missões ativas no momento é a gente precisa de tungstênio ou seja tem que buscar tungstênio buscar vou framita né falar a verdade é preciso de lítio também eu preciso produzir um armazenador médio e encher ele de recurso de fazer um kit explorador eu acho que esse aqui eu vou fazer já agora bloqueio o tanque de oxigênio desbloquei desbloquei cela de energia desbloquei bastões luminosos desbloquei dinamina é só desbloquear é só desbloquear vamos ver aqui peraí sabe então eu preciso de tanque de oxigênio deve ser na mochila e preço aqui no fila vou ver aqui falador não o tanque de oxigênio a legal dois mil bares não vou desbloquear nada agora é as pesquisas estão rolando ali eu vou fazer o seguinte já que eu preciso de mais pesquisa é seria interessante ó tá vendo tá rolando ali a pesquisa ali ó seria interessante então eu ir atrás da vou framita né porque lá eu consigo além de pegar a vou framita eu consigo é bastante recurso a nada é que ela já tá com o oxigenador nela já tá pronto já tá com o tanque com o motor ali embaixo ali dela deixa eu dar uma olhada só na minha mochila que que eu tenho aqui vou trocar esse cabo aqui por esse aqui que tá cheio aí boa o que mais que eu posso fazer eu tô levando o gtr deixa eu ver que eu tenho aqui que eu posso produzir extensores mod mod amplo mod broca pacotador impressora pequena os cabos filtro de oxigênio filtro de oxigênio se eu não me engano só preciso de resina mas resina tá eu tenho aqui um gerador pequeno que eu nem precisaria levar mas eu vou levar só por aqui o motor de combustível sólido é sempre bom ter um a mais né para caso aconteça um acidente e um abrigo de campo que eu vou levar já para o próximo planeta então sobra tanto espaço assim mas sobra o suficiente algumas coisas eu vou deixar por lá vamos lá vamos dar um rolêzinho nessa nave aqui e entrei o jogo é salvo automaticamente né como lançar direto para outro planeta ver quem entende como a gravidade funciona no no astroneer né ninguém entende então desse solo ali é recursos vovramita e blenda vamos ver aqui calidor malakita e vovramita é lembrando que o recurso primário é o recurso que geralmente tá na superfície né e o recurso secundário é o recurso que geralmente tá eu não me engano no subsolo ou nas montanhas deixa eu ver aqui ó eu tô em silva recursos importantes blenda e malakita não blenda tá no subsolo a malakita tá nas montanhas calidor de solo aí calidor tem malakita e vovramita então o primeiro recurso é malakita e o segundo é vovramita é vessânia tem lítio e titânio eu vou precisar de lítio mas não agora lá atrás novos temos hematita para fazer ferro e lítio eu acho que o esquema aí para calidor mesmo calidor não desolo tem um aqui aqui é o sol pequenininho esse sol é só isso mesmo é acho que eu vou ir para de solo que eu pego vovramita na superfície e bora viajando para de solo estilo ó dificuldade de chegar hum do lado aqui já tem um ativação só que eu não vou ter energia o suficiente para ativar isso aqui opa tem uma cratera em nossos gráficos do astroneer melhoraram muito nossa melhoraram muito mesmo saí do lado umas opa várias coisas aqui já para pegar sair eu vou já chegar ali perto ali ó isso aqui é pesquisa ó de nove cinco o bom é um bom lugar para iniciar uma base aqui ó e os recursos básicos tudo disponível aqui vou aproveitar essa parte aqui vou colocar o e o abrigão aqui mas ó fiz uma pesquisa fiz uma deixa eu ver qual que foi que eu fiz uma missão é ter e aqui um tritura e sucatei avanço progresso coloca uma briga em outro planeta coloca uma pista de pouso em outro planeta é a pista de pouso eu não tenho vamos lá vamos atrás da o framita aquilo ali na frente eu acho que é argila mas eu vou aproveitar que eu tô por aqui vamos explorar para aquele lado ali primeiro posso fazer quantos eu quiser desses aqui né esse é a energia que precisa precisa de ETR produz um e não chegou nem no chegou nem na 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 beirolinha do que precisa esse aqui ainda faltou ainda faltou deixa eu ver deixa eu pegar mais um pouco de tô errado ó mais pesquisa é isso aqui argila ah não é amônia argila é mais laranjinha e e o item de pesquisa nem tinha percebido do ele passei o mouse em cima pegar um pouco de composto para fazer um gerador pequeno tá bom essas plantas que elas matam viu litro de oxigênio recipiente pequeno gerador pequeno vai ser o suficiente para abrir lá é uma sacanagem gerador vir ligado dentro da mochila né oh meu deus do céu por que que não coloca o gerador desligado mano pegar essas coisas tudo aqui mano isso aqui é cara aqui cara aqui agora deu né caramba não deu ainda agora deu pô pô esse aqui tava desligado acho que esse aqui tava desligado opa pesquisa então eu posso levar isso aqui pra pesquisar vai dar bastante pesquisa ou eu posso já pesquisar manualmente aqui mas eu não sei se vale a pena eu pesquisar ele manualmente aqui eu acho que não é melhor eu levar de volta devolve meu OTG OTG não que é o nome? GTR OTG esse aqui é energia também mesma coisa tá mas agora com 3 desse eu nem preciso mais colocar o GTR ali vamos lá só 2 é o suficiente ah isso aqui é de carregar tem a barrinha aqui do lado aqui então pode ser qualquer um nossa tem muita coisa no pra pegar aqui no tô louco isso que tem aqui pega aí mais pesquisa não sei não acho que eu vou fazer essas pesquisas manual mesmo porque tá vindo muito pegar um pouquinho de composto ali e continuar eu quero ir até o topo de uma dessas montanhas nem adianta eu querer ativar esse núcleo aí agora apesar de ter sido bufado aí o geradorzinho pequeno deixa eu fazer aqui mais um pouco de gente pequeno filtro cabos aí boa aí eu vou subir ali pra dar uma olhada eu vou subir ali pra dar uma olhada vamos ver qual que é a situation aqui quanto eu preciso de energia pra fazer esse troço funcionar cada um desses aqui se eu não me engano agora dá um e meio eu já bastante né talvez deve ativar ah não isso aí só quando conecta nada a ver vamos ver se eu fizer mais dois desse aqui eu acho que eu ativo tem que eu resolver isso agora e tanto aí dá um gás nelas aqui geradorzinho eólico aqui vai aqui já fazer mais dois geradores só preciso um pouco de orgânico liga sozinho né maldito vamos lá cinco geradorzinho pequeno já resolve o problema aqui os planetas lá mais distantes lá já começa a ficar meio complicado né já precisa de uns 14 unidades de energia pra ligar o bicho que nem precisava desse último aqui é não precisava mesmo era só quatro aí ó um tá desligado ó uma caverna ali ó lá é plena lá em cima que é o recurso secundário né que vem nas montanhas ativadíssimo exato ele desliga então eu tenho que descer pras cavernas pra pegar a volframita aqui né porque a blenda tá nas montanhas então a volframita tá no subsolo né igual em silva se o recurso primário é blenda e o secundário é malaquita o primário tá no subsolo que é a blenda e o secundário aí tá nas montanhas vamos lá pra cá eu não vou levar tudo isso de gerador ou vou ó esse aqui é com energia cadê o troço dele aqui tá esse aqui é são dois só é tá aí mano aberto mais pesquisa putz levar isso aqui de volta vou estourar na pesquisa só que eu tenho que fazer mais uns boa até que depois também fazer pesquisa no jogo chega a ser piada né é mais no comecinho aqui que você dá umas caneladinhas é o seguinte já que eu vim pra buscar malaquita eu vou descer né essas pesquisas aqui eu vou fazer manual porque senão vai ocupar espaço na minha mochila né 405 447 beleza eu poderia até fazer o negócio de pesquisa aqui mas aí eu não ia ter energia pra suprir ele ia ter que ficar repondo toda hora com orgânico melhor não vamos descer não também não é pra descer assim né mano aí vai pôr nos negocinhos e vai descendo uma caverna olha o perigo caramba é bem alto clicar a técnica da descida aqui é usando esse cara aqui acabou meu terreno mas tá bom deu certinho nós temos aqui nada isso é alumínio no exploration acho que aqui já dá um pouco mais de ciência 85 25 ó na superfície tava dando 25 é só andar e procurar mesmo não adianta mas é bom ir pegando essa ciência aí das paredes daqui ó que é bastante faz maior diferença errei errei e essa luz passando aí atrás você tá maluco quer assustar outro se os caras investissem um pouco mais no astroneer nessa parte hostil eu acho que acho que daria bom hein mano ele volta isso aí a parte de hostilidade do jogo é meio fraca são só as plantas mesmo vai ser semente 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 tá vou levar agora não deixa aí ó tem uma pesquisa roxa e uma pesquisa verde aqui ó a roxa deu 86 e a verde deu 98 é interessante achar uma reservinha de 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 isso aqui eu acho que é pesquisa é isso aqui é pesquisa achar uma reserva de é teu nome fugiu o nome do bicho de composto no subsolo e aí você continua fazendo seus cabos deixa eu ver se eu acho aqui algum andar aqui sem sem tá plugado no oxigênio só pra não observar daqui em volta também posso fazer filtros de oxigênio já que eu tô com GTR né fazer o seguinte então filtro de oxigênio eu consigo também explorar um pouco tá aqui aí boa deixa eu ver aqui filtro de oxigênio cadê trabalho bateria pequena extensor mod mod amplo broca pacotador impressora cabo aqui ó né estando com o GTR ali eu não preciso me preocupar com a energia de fazer filtro de oxigênio tá vamos lá agora vamos dar uma explorada bruta aqui deixa eu ver se eu acho que eu quero e não é tão ali é vidro só tem que tomar cuidado pra eu não me perder ó tá vendo já perdi completamente a a a o senso de direção ó vou colocar liberador aqui no chão só pra eu saber que foi por aqui que eu passei tô usando o oxigênio do filtro bastante vidro aqui quartos né na verdade mas é pra fazer vidro vou gastar um um filtro de oxigênio inteiro e aí quando ele acabar eu eu volto correr aqui vai ser uma delícia né ó já perdi completamente o senso de direção apesar que tem a bússola agora né eu e o Marcelo viajando eu consigo ver a direção mas eu não consigo marcar né se marcar eu preciso dos trocinhos lá pra marcar mas eu tenho pelo menos a noção de pra que lado eu tenho que ir né ó tá vendo tá mais alto ó a tua bússola tá mostrando ali que é pra cima ó uma diferença de altura é mano acredito que eu vou ter que voltar porque eu não encontrei a porcaria da malakita aquele lado ali ó ah aqui achei peraí deixa eu porra que dificuldade mano já tive que fazer mais nossa peraí deixa eu fazer aqui cordãozinho indicador sinal o trabalho ia ter uma maneira mais fácil ia ter um painel aqui do lado pra escolher o que você quer fazer em vez de ficar procurando procurando de um em um aqui pacotador impressão pequena cabos filtro de oxigênio tudo indo pro espaço boa aí mano agora sim vamos ter tungstênio na base porra achei que eu não ia encontrar não dei mó rolê lá do outro lado lá pegar o máximo que eu puder aqui por isso que eu vim com os cabos porque o restante das coisas eu vou deixar no chão aqui vamos lá eu vou pra mim tem bastante nossa olha nossa tem muita é louco adorei deu bom deu bonsaço fica não precisa dessas coisas isso aqui eu faço brincando fica isso também fica isso aqui também é só resina só coisa que eu não posso deixar aqui é o meu TRzinho 2, 4, 6, 8, 9 só que eu posso carregar na mochila eu não trouxe empacotadores então eu não consigo ler e aqui acho que nesse quer dizer acho que todos os planetas tem o grafite todos os planetas tem grafite mas não vou ficar procurando então só vou voltar mesmo com ele consegui fazer bastante pesquisas nesses itenzinhos que tem na tela deixa eu ver aqui quanto de pesquisa eu fiquei 4 mil bom tô ganhando 5 bytes por minuto por causa da pesquisa lá que tá rolando lá automática é é o que tem pra hoje gente pode reclamar não pega aqui inclusive algumas dessas missões que eu vou completar agora pega aqui aí boa algumas dessas missões que eu vou completar agora elas também dão bytes de tem muita Wolframita lá caramba nunca encontrei uma reserva tão grande nesse jogo bora 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 aí tá pertinho da base quer dizer nem tão perto aqui é só voltar agora ele tem um oxigenadorzinho nele aqui agora que eu vi eu nunca tinha reparado que ele produz o oxigênio eu vou deixar o motor aqui ou não? não vou deixar caramba não tem como levar tem que deixar isso aí é fácil também faz com amônia né não é segredo nenhum não vambora voltar pra voltar pra minha casa continuar as missões tem que refinar agora essa Wolframita não é só pegar né lançar pra outro planeta tecla V quebrou o motor já ali né só uma ida e uma volta Silva cuidado pra não errar o clique e aí se eu errasse o clique eu tava lascado porque eu deixei o motor né olha lá quebrou o motor já cheguei? uau minha casa tá lá muito bom volta pra minha terra cadê onde é que tá aqui ó tava sem espaço aqui já cerâmica pra cá e agora eu só vou pôr no Wolframita aqui ele já vai puxando automático dá mais energia né na verdade eu não tenho energia nenhuma aqui fica aqui ETR aqui pra ajudar ok vou pegar um pouquinho mais de resina pra fazer não tá conectado na energia geral esse aqui eu posso conectar ele aqui direto e dar um pouquinho mais de energia não tá nada tá tudo aqui já aí eu tenho que pegar um pouco mais de resina deixa eu aproveitar enquanto ele vai fazendo ali eu preciso fazer meus recipientes pode andar com dois recipientes beleza hein que abundância volta aqui ó já tem ali ó aqui ó o Wolframita não cerâmica cadê o tungstene roubado ah foi feito agora primeiro o tungstene já tá aqui ele se mistura com cobre aí vira um inferno tem que organizar depois isso aqui senão você vem pra cá você vem pra cá vou colocar aqui fica sem espaço né não eles trocam desinvertem quando tiver pronto aqui ele vai simplesmente inverter cabos neutro cliente quer dizer agora andando com o GTR tira o espaço de um recipiente mas de qualquer maneira os recipientes eu vou usar no trator não no trator não porque no trator eu vou usar o recipiente médio a resina aqui se eu precisar vai aqui você fica aqui no chão vamos lá nas pesquisas pra ver o que eu já pego de volta aqui examinar falando em tungstênio um gerador médio e aí eu uso carbono nele né e um holofote vem pro papai cadê acho que caiu era pesquisa do gerador médio eita será que a nave estando aqui oh oh peraí deixa eu ver falando em tungstênio esquema ah tá que susto é só o esquema ativa a matéria importa imprima um laboratório de química crie borracha ou plástico laboratório de química eu posso pesquisar peraí lítio esse eu não posso fazer agora imprime e enche um recipiente médio de recursos dá uma olhada aqui quente médio de recursos e é esse é esse aqui mesmo 2k vai plástico e vidro o vidro eu até consigo mas o plástico eu ainda não tenho eu preciso do laboratório de química pra fazer o laboratório de química eu preciso é esse aqui vai cerâmica vidro e tungstênio ah tá por isso que eu tenho que ir atrás do tungstênio pra continuar a evolução esqueci desse detalhezinho eu preciso de cerâmica eu tenho vidro eu tenho não eu tenho que pegar tá lá embaixo né tem o vidro lá embaixo tungstênio eu tenho bom beleza no próximo episódio então a gente já começa imprimindo o laboratório de química e e continuando as missões né eu vou tentar dar uma organizada aqui eu não sei se eu vou ter tempo o problema é tempo tá não é nem que eu não quero não o problema é tempo mesmo mas eu vou tentar dar uma organizada aqui imprimir algumas plataformas pra começar a separar essas coisas a gente se vê no próximo episódio valeu falou eu não sei se 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 eu